Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim. Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durma em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Amém. Amém.